Estamos no minuto de reflexão, falando da Palavra de Deus que fala ao coração. Deixai que a Palavra de Deus seja um encontro pessoal com este Cristo que quer falar com você. Na segunda-feira, nós temos o capítulo 9 de Marcos, versículos de 14 a 29. A fé é o elemento necessário para encontrar-se com Deus, para falar com Ele, para viver realmente essa intimidade pessoal que nós buscamos. Deixai que a Palavra de Deus ajude a cada um de vocês, a cada um de nós, a ter esse encontro pessoal. Na terça-feira, celebramos a festa da Cátedra de São Pedro. Este que se tornou a base sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Por isso que temos assim o capítulo 16 de Mateus, versículos de 13 a 19. Quem é Jesus para você? Faça esse encontro pessoal com Ele. Faça esse encontro íntimo para a Palavra de Deus dar aos elementos necessários, a simplicidade, a caridade, o amor, a fraternidade que o próprio Cristo assim viveu em sua vida, para que você continue a se encontrar com Ele. Na quarta-feira, temos a memória de São Policarpo, nos capítulos, no capítulo 9, de 38 a 40, em seus versículos. Sejamos solícitos uns com os outros, para nos ajudar assim a alcançar o objetivo que todos nós deveríamos ter no nosso coração. E você é convidado a ter, que é o céu. Nós não somos deste mundo, nós não somos desta realidade. O nosso objetivo é o céu, é a santidade. Então, pratique sempre a caridade. Já assim, na quinta-feira, nós temos o capítulo 9, versículos de 41 a 50. Deus nos pede para arrancar de nossa vida a raiz do pecado. Não deixe que pequenas coisas tirem a tua paz. Tirem o centro da sua vida. Tirem Deus do seu coração. Tirai também os pecados de estimação. E façais assim, com que você, a sua casa, realmente se encontre com esse Deus, para promover essa união íntima com Cristo. Já na sexta-feira, nós temos o capítulo 10, versículos de 1 a 12. A bênção de Deus é derramada, quando juntos, você, seu marido, seus filhos, a realidade do sacramento do matrimônio, realmente é constituída e é dada a você. Reze pela sua família. Reze pelo seu marido. Reze pelos seus filhos, para que as bênçãos de Deus continuem sendo assim derramadas sobre a sua vida. No sábado, nós contemplamos o capítulo 10, versículos de 13 a 16. Nós somos convidados a ser como as crianças, puros, simples, que correm ao encontro do pai e da mãe. Corram ao encontro de Cristo. Corram ao encontro de nossa mãe Maria, ela que nos acolhe, para que a graça de Deus seja sustento. E que continuemos assim a caminhar rumo a este céu, que é prometido a cada um de nós. Rumo à ressurreição, se o nosso coração estiver assim purificado. Viva essa sétima semana do tempo comum com o propósito de viver o céu aqui na terra, buscando Deus que se mostra a cada um de nós, pelos irmãos, pelas convivências, mas principalmente pela palavra. Deus abençoe a todos. Fiquem com a graça de Deus.